Assim que eu soube a notícia Fui correndo te contar Morrendo de felicidade Não parava de chorar Mas foi ali em frente ao seu portão A minha maior decepção Quando eu disse vou ter um reném Você acabou e falou Menino não tem de ninguém E hoje eu sou mãe solo Meu filho só tem o meu colo Na vida eu sou mãe pai Não falta carinho, não falta amor Meu filho eu te amo demais Mas foi ali em frente ao seu portão A minha maior decepção Quando eu disse vou ter um reném Você acabou e falou Menino não tem de ninguém E hoje eu sou mãe solo Meu filho só tem o meu colo Na vida eu sou mãe pai Não falta carinho, não falta amor Meu filho só tem o meu colo Na vida eu sou mãe pai Não falta carinho, não falta amor Meu filho eu te amo demais E hoje eu sou mãe Eu sou mãe